Uma criança que estuda no período da manhã, o que ela faz à tarde? Que tal ocupar esse tempo ensinando ela alguma coisa? É exatamente o que o projeto Educando com o Karate Udo faz. E nós vamos conhecer agora, né meninada? Sim! Conta um pouco para nós sobre esse projeto Educando com o Karate Udo. Dentro das artes marciais japonesas, a maioria, todas as artes, vem agregado o sufixo do. O do é a filosofia, ou seja, é a parte comportamental, educacional. O diferencial da nossa organização é que nós ensinamos o Karate não somente como esporte, meramente esportivo ou competitivo. A gente traz o do, que é a filosofia, o qual estudamos há muitos anos, para poder transformar cidadão para o convívio em sociedade, pessoas de bem. Então foi com essa ideia de ensinar a disciplina japonesa que surgiu então esse projeto? Sem dúvida. A educação japonesa é referência mundial. E o que nós estamos fazendo hoje? Pegando a cultura japonesa e transformando num método de gestão de pessoas, não somente das crianças que são atendidas em nossos projetos, mas também os profissionais envolvidos. Como que vocês começaram a ensinar as crianças no contraturno escolar, para elas terem uma jornada ampliada? O projeto Educando com o Karate Udo, ele se firmou ao longo de 20 anos que ele foi fundado. E há dois anos atrás, tivemos a oportunidade de recebermos um convite da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, para participarmos de um chamamento público, com o qual fomos agraciados, para desenvolver esses projetos de jornada ampliada. A criança que está de manhã, ela vem à tarde no projeto, e a que está à tarde, vem de manhã. O que é possível perceber é que as crianças têm disciplina, ensinam muito mais do que capoeira, do que karatê, ensinam a formar um cidadão. Exato. O budô, que é a filosofia do karatê-do, a gente transferiu isso como forma de capacitação dos profissionais, transferimos esse espírito da arte marcial para todas as modalidades, inclusive recriação esportiva, para que os professores trabalhem as suas atividades específicas, mas não esqueçam do método de educação japonesa que nós estamos inserindo em nossos alunos brasileiros. Valdinei, quais são as modalidades que as crianças fazem? É, karatê-do, hip-hop, capoeira, jiu-jitsu, entre outras. E tem também atividades que não são esporte, né? Por exemplo, ajudar na lição de casa também, da escola também. Temos orientação pedagógica, né? As orientadoras pedagógicas que fazem, desenvolvem o que a criança sente dificuldade em sala de aula, ela desenvolve em sala de aula no projeto. Os pais devem gostar, né? Porque um turno fica na escolinha, aí no outro fica aqui no projeto, recebem orientação pedagógica, já chegam em casa com a tarefa pronta, né? Com certeza, a maioria deles, nossa, adoram e fazem questão que os filhos estejam aqui para o desenvolvimento deles integral. É possível perceber que a criançada gosta de participar das atividades e elas melhoram? Como que é possível perceber isso? Muitos melhoram, a maioria deles, né? Todos estão aqui integrados o dia todo, ocupados, não estão ociosos na rua e estão se ocupando e aprendendo. Isso que é o mais importante. Como que é possível perceber que as crianças melhoram? É possível plenamente perceber por quê? Porque a criança, ela melhora o comportamento em casa, na escola, no dia a dia dela, a autoestima se eleva. E tanto que o nosso tema deste ano da União Brasil é o protagonista do futuro e nós fazemos dessa criança o ser o mais importante da escola. Gente, agora eu vou falar com alguma criança. Quem quer falar comigo? O que você mais gosta do projeto? Eu gosto de estudar e pintar. Pintar? E fazer a quadra. Como que é? A quadra a gente pinta, depois a gente vai estudando o professor, aí a gente na aula física a gente corre e brinca de pular corda. Além de desenhar, a gente faz aula de hip hop, karatê, bastante atividades bem legais. Cauã, o que você mais gosta aqui do projeto? Das aulas de karatê, das aulas de capoeira e das aulas de jiu-jitsu. O que você aprende na aula de karatê que você mais gostou assim? Ela movimenta muito o corpo, é muito legal, né? Movimenta muito o corpo e deixa gente forte. Movimenta muito o corpo, é muito legal, né? Movimenta muito o corpo, é muito legal, né? Veja o prometimento que você mais gosta do projeto. Então, Deus te testament Government. Obrigado.